Música Esta é a cozinha Masterchef. Um minuto, gente, um minuto. São dez os cozinheiros ainda na competição. A gente vai fazer o refogado no fundo ali. Mesmo sendo amadores, todos compartilham a mesma paixão pela culinária. Quem vai voltar pra casa? Eu não. Com certeza é um prato de recebimento. A f*** da sopa, tá boa. Isso é Masterchef. Semana a semana, eles são testados nas mais diversas e desafiadoras provas. Um vai sair! No programa de hoje, os oito cozinheiros eliminados terão uma chance de voltar à competição. Não, não quero nem ter ninguém. Quero só que vá saindo e eu vá ficando. Mas no Masterchef, tudo é uma surpresa. Vocês vão trocar as caixas, um com o outro. Eles precisam estar preparados para improvisar. E para se salvar da eliminação, todos os participantes se enfrentarão em uma difícil prova técnica. Hoje vocês vão se arriscar na cozinha sem fogo, ok? Na cozinha crua. Que cara é essa, Javi? Mesmo longe do fogão, a tensão aumenta. Vou deixar, vou deixar, vou deixar. E também o desespero. Tá pronto o seu tartar? Um minuto agora, um minuto e meio, gente. Trabalhando sempre sob o olhar rigoroso de três dos mais importantes nomes da gastronomia atual brasileira. O Masterchef sabe cuisinar com elegância, sofisticação e delicadeza. Acreditem, eu sei reconhecer um bom cozinheiro. Comigo não tem papo furado. Aqui você vai aprender como é que funciona. No final, só um provará que tem o talento... Eu acho que tá dando certo! A coragem... E a paixão... Ai, meu Deus! Para ser o próximo Masterchef Brasil. Para tudo! O Masterchef Brasil. O Masterchef Brasil. Que medo de tirar o avental. É difícil tirar o avental, né? Pode ficar aqui assim, eu cuido bem dele. Todo mundo morrendo de medo de tirar o avental. Eu vou devolver pra vocês. Tá beijando, Cristian? Vai ficar que não, pode deixar. Então, meninas, meninos. Hoje nós temos convidados muito especiais. Que vão cozinhar pra vocês assistirem. Por favor, me ajudem a receber aqui. Larissa. Cássia. Patrícia. Hamilton. Rodrigo. Isabel. Gustavo. Murilo. É uma surpresa, é da hora. Vai ter alguém voltando pra gente. Eu não acho legal ter uma prova de repescagem, não. Acho que saiu, já foi. Eu vou ser mentiroso, hipócrita, dizer, não, eu quero que entre mais nada, vai ser massa. Não, não quero que entre ninguém. Quero só que vá saindo e eu vá ficando. Entrar nessa cozinha de novo e saber que eu posso ter uma chance de novo, é uma coisa muito mais surreal do que entrar aqui pela primeira vez. Essa é uma prova de repescagem, o que significa que um de vocês volta hoje pra essa cozinha e vai ter de novo a chance de chegar à final e ganhar um prêmio de 150 mil reais, o valor de mil reais por mês durante um ano no cartão Carrefour, um Fiat Fiorino espaçoso e muito funcional pro seu negócio, um curso na escola de gastronomia mais renomada do mundo, a Le e, claro, o prêmio que justifica, que confirma a incrível trajetória de vocês no programa o mundialmente conhecido troféu Masterchef Brasil. Ao mesmo tempo de muita felicidade também, muita apreensão e tensão. Poxa, o que será que vai acontecer? Como vai ser? Pra essa prova, a gente escolheu uma tarefa tradicional, tradicionalíssima no Masterchef. A caixa misteriosa, que é a marca do nosso programa. Preparados pra levantar a caixa e descobrir o que tem aí? A caixa misteriosa, a famosa caixa, pesadelo de muita gente aqui dentro. Fiquei mais animada, falei, bom, vai ter os ingredientes lá, todos iguais, quem cozinhar melhor com os ingredientes vai passar. Eu acho que é a forma mais justa mesmo de se classificar alguém. 3, 2, 1, vamos lá. F*** que eu parei. Ai, que maravilha. Não tem nada. E aí, o que a gente vai fazer? Esse é o Masterchef, né? Tinha que ter uma surpresa. Tá, vou cozinhar o jacã agora. Não tem nada, porque não somos hoje nós quem vamos escolher os ingredientes pra vocês fazerem o prato. São vocês mesmos. Então, com essa caixa, vocês vão no mercado, escolher os ingredientes pro prato que vocês vão preparar hoje pra tentar uma chance no Masterchef. Vocês vão ter 3 minutos pra entrar no mercado, escolher 16 ingredientes cada um. Vocês vão ter 1 hora de prova, 3 minutos de mercado, pensem muito bem no que vão pegar e tragam os ingredientes na caixa, ok? 3, 2, 1, vamos pras compras. Patrícia, é a primeira vez nesse mercado? Primeira vez nesse mercado. Bom, muda muita coisa todo dia, então não fique desesperada. A geladeira do Masterchef é rica, é linda. Uma mistura de emoções que variam em vários tons de cores, assim, se você for escolher uma cartela de cores, você vai desde a mais escura até a mais clarinha. Difícil pra mim torcer pra alguém. Não é torcer, é achar quem vai ganhar. Não é torcer. Eu só vou saber quem vai ganhar quando ver os ingredientes. Não, vai ou não vai, p***? Tem que apostar agora. Antes dos ingredientes. Agora. 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 O que é que é o Murilo? Falta um minuto, falta mais um minuto. O que é que é o meu açúcar, por favor? Cogumelos dentro da geladeira, quem perguntou. Açúcar na mesa e tem os outros açúcares aqui. Vou fazer o que eu sou bom, que é cogumelo, fazer um rabo de cogumelo, pegar uma carne legal, botar uns aspas pra fazer uma salada e vou detonar nessa prova. Sinto muito, regressiva. Uma, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Acabou o tempo, desculpa, vambora. Chega, 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 é isso. Por favor, não mexam nas caixas, a gente precisa contar os ingredientes. Tá. E aí, Gustavo? Tudo bom, chefe? Tudo e você? Tranquilo. Vamos contar? Olha, só? Ah, sem vento eu quero fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. São dois, tá bom. Deve ter pegado mais, pô. Porra, é, tinha que ter pegado também a cenoura. Gente, vamos botar os aventais que estão nas gavetas pra começar a cozinhar? Estão prontos? Três, dois, um, para tudo. É Masterchef. Algumas provas mudam da água para o vinho. Portanto, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão trocar as caixas um com o outro. Troca a caixa? Não, não. Eu fui perguntar de enfiar a cabeça dentro da caixa. E agora? O que essa pessoa do lado pegou? É um pouco desesperador. Era pesteu. É o quê? Doce. Não tem nada. O meu é muito específico. A primeira coisa que eu vejo dentro da caixa da Bel são os cogumelos. Pesadelo, né? Porque eu fui eliminado com cogumelo na semana passada e vou ter que cozinhar cogumelo de novo. Você f***, velho. Muito. Todo mundo. Principalmente o Hamilton, que pega chocolate, mascarpone. Ninguém gosta de fazer doce aqui, velho. Isso aqui é o quê, amor? Sucar de confeiteiro. Mascarpone. Tem várias coisas ótimas aí. Quando eu vejo meus ingredientes ali na mão do Hamilton, eu sinto ciúmes. Foi como se eu estivesse apaixonada por uma coisa e aquela coisa, de repente, foi embora e me deixou falando sozinha. E aí me veio um cara que não tem nada a ver e eu tive que ficar, entendeu? Ah, mio mio. Então bora. Valendo uma vaga de volta na cozinha do macê-chefe. 3, 2, 1, cozinhando. Valeu. Tá acostumada a abrir champanhe? Opa. Abriu, sim. Usar, não. Não. Nunca usou na cozinha? Não, mas a gente toma também, né? Ah, beber sim, né? Cozinhar, não. Eu creio que pra entrar aqui você tem que ter pelo menos 1% de chance de conseguir fazer alguma coisa aqui dentro. Então, eu tô confiante, sim. hoje, Gustavo. Olá, chefe. Tudo bom? Você tá triste, Gustavo? Pouco. Eu fiquei bem triste, velho. O que você recebeu na caixa da Cássia? Abóbora, alho poró, salmão, cebola e arroz. Arroz, pimenta, um pouco de cúrcuma, isso aí, safrão da terra, né? Você deu uma olhada nesses temperos? Dei, dei uma olhada. Cássia, o que você recebeu na caixa do Gustavo? Um prime rib e alho poró. Sim, que você já deveria saber cozinhar, se você assistiu a primeira temporada. Sim, eu assisti, eu vi a sua aula e você fez aquilo lá e botou o salzinho no final. Eu fiquei, caraca. Gustavo, o que você ia fazer com o prime rib? Eu ia selar ele, botar no forno, ia fazer um ragu de cogumelos e uma salada com tomate e manjericão. Ok, e você ia fazer o que com o salmão? O que você está fazendo? Eu não sei. Não sei. Por que você faz isso? Nossa, você jogou o vinho no pé na cara. É, eu estou temperando. Ok. Vamos lá, além de não saber o que você está fazendo, você sabe mais ou menos o que você vai fazer? Sim. O que? Eu vou fazer ele na chapa. É. Né? Vou fazer um molho de limão siciliano. Para um prime rib? Seria mais ou menos como você fazer um molho de linguiça para uma ostra. Eu vou pensar, então. Pelo amor de Deus. Certo. Nossa, eu peguei um corte lindo de prime rib e ela está com champanhe para mim. Não é possível. Minha caixa com meus cogumelos, ela conseguiu destruir. Feliz, eu ficaria mais com a minha, mas não fugiu muito, né? São dois peixes e peixe tem um jeito de fazer, que é o jeito certo. Se você fizer errado, vai dar errado. Você gostou da caixa da Larissa? Gostei. Eu só não gostei muito porque tem muita erva, né? Eu acho que vai faltar um pouquinho de... Brotos e ervas. Grelhado. Grelhado? Grelhado. Guarda mais a suculência porque você consegue selar ele melhor. Apresentação, sabor. Sim. Está valendo a vaga. Você vai fazer? Eu vou fazer um paliarde de roubá-lo. Aí depois eu vou colocar esse molhinho que eu fiz com cebolinha. Cebolinha, azeite, o que mais você fez? Eu pus um pouquinho de vinho branco, cebolinha, sal, pimenta e estou fazendo também um tomate confite para ficar bem simples o prato, mas bonito, sim, de se ver. Está tendo tanta dificuldade, né? Vocês colheram peixes, ervas? É, não mudou tanto. Meio parecido a caixa. É, verdade. Ela pegou o roubado que eu tirou ela. Então ela fala, mano, eu tenho que cozinhar demais. Mas ela está fazendo uma pasta bem bacana. Então a chance dela voltar eu acho que é muito bem, porque ela vai dar o coração ali. Estou com muito medo do arroz, porque é um arroz selvagem. Eu não costumo cozinhar arroz selvagem de nenhum tipo. Fico lembrando daquela prova que teve logo no começo, onde todo mundo cozinhou o arroz cru. Eu estou num país que todo mundo come arroz quase todo dia. A maioria daqui não faz arroz. Então meu medo é produzir um prato que pode até estar saboroso, mas que na hora deles provarem, eles falarem que o meu arroz está no ponto errado, porque eu não conheço aquele arroz. Feliz? É, um pouco insegura ainda, porque eu não consegui visualizar o prato. O que você tinha nessa caixa? Eu tinha a igreja de fazer uma massa fresca, porque eu queria me redimir da lasanha. Eu não perguntei. Ah, desculpa. Você quis fazer, é uma pergunta que você vai fazer. Ah, sim. É um arroz... É muito diferente. Sim, sim. Um arroz negro com camarões. Eu estou fazendo um caldo aqui rápido, porque eu vou cozinhar o arroz no caldo. E aqui eu estou fazendo um molho de alho, que eu ia fazer para o meu outro prato, e eu vou ver se ele combina ou não com os sabores. Eu morei aqui. Ofereço da caixa da Isabela? Ah, não. Não? Não. É bem claro que ela ia fazer uma massa fresca, com abóbora, molho de fogo melos. É. Eu vou seguir para isso, mas... Mas você tem a obrigação de fazer o que ela quis fazer? Não, não tenho. Você poderia fazer ou não fazer a massa, deixar o farinho do lado. Eu não posso fazer outra coisa, mas... Eu não fazer a massa, usar o champignon, ou abóbora, fazer um fricaça de champignon com abóbora, uma coisa desse jeito, não? Eu posso. Ou manteiga, aia, cebola. Não estou feliz com a caixa, não estava esperando. Não são os ingredientes que eu costumo trabalhar com o doce. É, eu acho que é uma situação difícil, mas a gente tem que estar preparado para isso, né? Na verdade, acho que os dois ficaram prejudicados nisso tudo. Eu me prejudiquei mais. E aí, Patrícia? E aí? O que você vai fazer? Vou fazer uma tortileta de bacalhau com arroz branco. Que massa? Você já fez a massa aqui? Não, eu vou só fazer como uma casquinha de siri, só que aí no lugar eu vou usar o bacalhau. Está queimando o pimentão aqui? É, estou dando uma defumadinha nele para poder colocar ele, não está tão ácido, né? E o que você ia fazer? Eu ia fazer um merengue italiano com frutas vermelhas e mascarpone. Quis ferrar o Milton, hein? Não, ao contrário. E aí, Milton? Não pegou nem um limão para mim, olha lá, eu peguei dois limões para ele. Eu nem quero, não pode passar nem para você. E você, Milton, vai fazer o que? Eu estou tentando fazer ali, eu vou fazer um biscoito e se eu faço uma redução. Redução do que? Do... Uma caramela aí, só tem açúcar aí? É, vou botar um pouco aqui, não vai ter manteiga. Vou botar um pouquinho de creme. Então, mas você vai reduzir o que? Do morango e as frutas vermelhas aqui. E vou bater junto, misturar com chantilly. Misturar com chantilly e bater? Não, vou bater para cima disso aqui. É esquisito isso, hein? Não precisa bater. Algumas frutas você deixa em pedaços. Pensa em cada ingrediente, mistura, não faz uma coisa. Pode ser ou não? Vou botar aí com você. Não, não, beleza. Então, gente, falta meia hora para que um de vocês volte para essa cozinha. Meia hora de prova já se passou, hein? O que vocês viram? Quem está trabalhando bem? Quem pegou a pior caixa? Para variar o Hamilton para... Eles estão numa guerra lá atrás, né? Ele e a Patrícia. Não, ele está fazendo e não sabe exatamente. Está completamente perdido. Eu acho que tem alguns deles que se perderam na prova. Porque a Cássia pegou um prime rib, que se ela deixa lá na frigideira vai ficar uma pedra de seco. Marinho no champanhe. Parece que olhou os ingredientes e falou, ah, tem o que usar tudo que tem aqui. E está bravo, os dois estão bravos. E ele pegou um salmão. Tem ingredientes ali, não tem? Tem poucos, mas ingredientes que dá para fazer um monte de coisas. Ele poderia usar o salmão como um tartar, como um carpaccio. Ele vai fazer um creme de abóbora com um salmão grelhado. Se está muito bem feito, pode valer uma vaga. Se está muito bem feito. Eu fiquei preocupado porque eu não acho que o salmão combine muito com a abóbora. Mas eu vou tentar fazer combinar. Fazer o que? É o jogo, né? Tomara que os chefes gostem. Estou feliz com os ingredientes. É claro que foi uma surpresa. Não muito agradável porque a Abel tinha planejado fazer uma massa fresca. E essa não é a minha especialidade. Aliás, essa é a primeira vez que eu vou fazer uma massa fresca. Vou falar até uma coisa feia, mas eu não gosto de massa fresca. O Jacan falou que eu podia partir para outras possibilidades e tudo mais. Mas se eu ignorasse a massa, eu ia entregar um prato muito simples. Talvez não fosse agradar. Eu mori a fazer uma massa fresca. Na realidade, eu acho que ele pegou a receita de Isabel. Isabel fala, não sei se ela fala ou não fala. Isabel fez o que? Camarão? Isabel pegou o camarão dele, né? A Isabel tem o camarão. Bons ingredientes. Ela fazendo um molho com a cabeça dos camarões. O problema é que ela tem arroz negro, não é? É, arroz negro. Eu acho que ela esqueceu também porque... Mas o arroz negro chega, não é tão demorado. Ah, ela pegou a panela de pressão agora. A pressão não chega. É, não, ali, ó. É porque ela estava sem panela de pressão, eu estava preocupada já. Eu falei, como é que ela vai cozinhar isso? Eu acho que, das pessoas que eu vi, acho que a Isabel é a mais concentrada. E que trabalha com felicidade. Eu estou muito feliz de voltar para o programa, mesmo que seja por mal nunca a vez. Pelo, pelo, pelo. Raspa de mim, mano, em cima, em cima. Olha, fica falando, mano. Fala, sim. Fala, não entendo. Olha, está ajudando a Cássia aqui até agora, aqui, c******a. Ela apagou um bocado de vez, chama-lhe a andar, meu irmão. Shhh. Shhh. Está querendo que voe todo mundo, hein? Quem volta? Rodrigo. Rodrigo? A gente fez um bolão. E aí, quem tem mais chance? Eu e o Raul apostamos com o Rodrigo. Não é mesmo? Bel? Espera aí, tem três, três para a Bel, dois para o Rodrigo. Murilo. Não, eu sou da Murilo. Não, eu sou da Murilo. Está bem distribuído o negócio aqui, então, né? Assim, tem uns quatro que estão nas cabeças. Rodrigo, Murilo, Isabel, Gustavo. E o Cristiano, cadê ele? O que você está fazendo aí? Você está sempre isolado ultimamente, Cris? Ele está bravo com a gente. Ele está bravo com todo mundo? Está bravo com a gente. Porque a gente está ajudando. Não, é. Tomás, só volte com o comandante. O resto pode ir embora todo mundo. Pô, mas a Isabel cozinha muito bem. Rodrigo cozinha muito bem. É, e é complicado. É, e é complicado. Cozinha bem e é complicado. Desses que estão aí, quem teria chance de ganhar de você no futuro? Eu tenho mais medo do Gustavo, do Murilo e da Bel. O Gustavo, do Murilo e da Bel. Por isso que você está torcendo pelos outros. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu nunca peguei uma peça grande dessa, que nem o Prime, eu nem para fazer. Então, eu estou bem confusa do que eu vou fazer e eu não sei. Cássia, faz tempo que você está com a carne. Faz, uns 40 minutos. Você já fez isso aí alguma vez? O Prime, não. Bife, você já fez um bife? Sim. Em quanto tempo você faz um bife fininho? Ah, um fininho em 5 minutos. Em 5. Então, um que é 3 vezes um fininho, você faz em 40? Você sabe qual é a temperatura da carne ao ponto? 71 mal passadas. Quanto? 71 mal passadas. Não, filha, 71 a carne está carbonizada. Uma carne mal passada é entre 45 e 50 graus centígrados. Uma carne ao ponto é 55 graus centígrados. Acima disso, a carne está bem passada. Foi o que eu li. Quanto que está? Aonde você leu isso? Está 65. Já passou, foi embora. E aí, Isabel, tudo em ordem, hein? Tá, não. Eu estou esperando dar o tempo do arroz e botar o camarão no finzinho, assim. Mas quanto tempo que ele está cozinhando na pressão? É, agora já tem 35 minutos. Eu tiro o arroz e acho que ele está num ponto muito bom, mas eu não sei se esse é um arroz que é para ser soltinho. Um arroz branco, só que negro, ele está com uma textura de risoto. Eu não tenho a menor ideia se os jurados vão achar que é bom. É bom ele começar a empratar, não? Porque é... Seis minutos, hein? Seis minutos, hein? Seis minutos. Finalizar, conferir o tempero. Eu acho que hoje a gente vai ver que merece sair mesmo, de verdade. É uma prova super difícil. Para voltar, realmente vai ter que ganhar a confiança de vocês de novo, né? Não, tem que ser o prato que a gente fala, olha, com esse prato você tem que estar aqui. Sim. Eu faço o biscoito, ok, ficou legal, ficou crocante. Eu botei na geladeira o creme para ver se fica um pouco mais resistente. Quando eu vou tirar, eu espero que ele não desmonte, espero que ele fique e mantenha a consistência. E aí, Milton, deu zebra aí ou não? Total. Mas tá bom, vamos ver se tá com a mesa gostosa, né? Vamos ver se vocês conseguem experimentar, né? Já tá bom demais. Não joga fora isso, Cássia, é? Não vou jogar. Não joga fora os jus da frigideira. Ah, certo. Aí faz sentido você deglaçar a frigideira com um pouco o champanhe. Se a carne passou, o molho vai trazer suculência, não vai? Sim. Ok. A Paola me ajuda, realmente me ajuda bastante, porque eu não sei o que fazer, eu tô muito desesperada. Um minuto! Falta um minuto! Cássia, você tem que montar o prato, agora. Vamos lá, empratando, vai! Cássia, pelo amor de Deus, vai! Finaliza, senão não dá tempo. Dez. Nove. Mais molho. Oito. Muito molho, muito molho. Sete. Muito. Seis. Cinco. Vai! Joga tudo, Cássia. Você foi em frigideira, Cássia. Três. Dois. Bota esse molho. Para tudo. Ui! Rodrigo, por favor. Eu acho que a cada programa que se passa, que o nível vai aumentando, a própria análise do prato aumenta também. Então, vamos lá ver o que acontece. E aí? Se enrolou com a troca de caixas? Um pouquinho no começo, mas não saiu muito do que eu estava esperando. Peixe com peixe. Peixe com peixe, é. O que é esse negócio aqui? Isso daí é uma laranja grelhada junto com peixe. Para comer? Pode comer. Você comeu? Eu comi. Estava boa? O salmão está no ponto, está úmido no meio. A laranja é desnecessária. Tá? Até esteticamente, poderia ficar sem. Tudo bem, chefe? Tudo e você? Tudo bem. Ficou triste com a prova do chocolate? Fiquei muito. Pelo menos eu saí hoje e não saí com aquela imagem daquela nhaca que eu fiz no doce. Você fez um prato clássico, está no ponto certo, está bem temperado, purê de mandioquinha. Eu achei que talvez poderia ter alguma coisa a mais. Você usou laranja, então talvez um pouco de laranja no purê de mandioquinha. Você cozinha bem. Obrigado, chefe. Vamos ver se alguém cozinha melhor do que você, que essa competição se trata um pouco disso. Tudo bom? Tudo bem, chefe. Vou botar mais à vontade para começar essa degustação. Não quero ficar segurando isso. Obrigado. É bom de ter amigo, né? Sim. Sempre. Tirando essa roda do faroeste, o plato é equilibrado, o ponto é certo. É bom. Obrigado, chefe. Você cozinha bem ainda. Obrigado, chefe. Cássia? 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 Como vai estar essa carne? Espero que rosa. Rosinha? Mais para o rosa claro, sim. Mais para o rosa escuro, quer dizer. Ou seja, ao ponto para a mal passada? Ao ponto. Ao ponto. Quarenta minutos é muito para essa peça. Sim? Muito. Essa peça se cozinha em quatorze minutos e mais uns seis, sete minutos de descanso. Tá? Sim. E aí? E aí? O ponto de sapatá. Sabe como eu chamava? Sapato de sapatá. Sola de sapato? É. Não é? É. Tem gente que gosta. Mas você não? Eu prefiro. O ponto. Mas a galabra. Bem queimado, você viu? Dá um gosto de queimada. Sim. Estou sentindo aqui, ó. O muro com o champanhe, é isso? Isso. Não é comum andar e botar o champanhe com carne vermelha. Nenhum pouco. Mas você não escolheu. Sim. Mas eu devia ter honrado o ingrediente e ter feito um belo prato. Impecável. Você está feliz? Pô? Estou pra car... Não achei que eu ia cozinhar aqui de novo, tá ligado? Morreu? Meu amigo Murillo. Tudo bem, Chef? Como vai? Bem. Esse é um ravioli de abóbora com molho de cogumelos. É bom? Eu gostei. Eu também. Obrigado. A massa é fina. O molho de champignon, né? É boa. Nossa, é uma pena. Você não fez isso aí. É ontem. Na semana passada. Nossa, é uma pena. Muito bom. Obrigado, Chef. E bem feito. Obrigado. E o nosso cogumelo de novo aí. Nossa, você fez um prato correto, legal, bem feito. E tá bem delicado, assim, os sabores. A massa tá legal. Isso é... Foi bem. Obrigado, Chef. Na minha opinião. Obrigado. Tô muito confiante que o meu prato é o melhor do dia. E essa é a minha vitória, assim. Daqui a pouco eu tô lá em cima de novo. Esquisito isso aqui. Eu tava bem prato. Patrícia, por favor. Quando eu vou com o prato mostrar para os jurados, eu já vou sabendo que alguma coisa estranha vai sair dali daquelas bocas. E aí, foi prejudicada com a troca de caixa? É, eu tenho muita vontade de conseguir fazer um doce, né? Mas tá difícil. E o peixe parece que me persegue. Que peixe que tem aqui? Bacalhau? Bacalhau. Ó, Milton te ferrou, então. Ó. Nem sei se ele me ferrou, se eu que ferrei ele. Mas também... Cozinheiro é cozinheiro, né? Cozinheiro é cozinheiro. Tem que saber fazer salgado, doce, sem muito gosto pessoal. Sim. Bacalhau não tá ruim. Não gostei de tomate. Seus pratos, não sei, eu não encontro harmonia neles, assim. Ventão, cebola, alho aqui, tudo meio colocados. Geometricamente colocado. É. É, talvez seja meu estilo. Uma coisa tem que ligar com a outra. É. Tá certo. Obrigada. Difícil achar estrutura no seu prato, entender como ele funciona. Não gostei. Tudo bem. Desculpa. Isabel, por favor. Quando eles me chamam, vem aquele coração, vem direto aqui pro garganta. Uma sensação deliciosa, que eu tava com muita saudade de sentir. Tô muito feliz de voltar. Sim. Então, mesmo que seja um dia só. O que que você fez? É, eu fiz um arroz negro com os camarões e cebola. O que que é isso? Desculpa. Ah, então. Eu fiz uma espécie de um creme com um pouquinho de alho, que eu gosto muito de fazer esse molho, que eu acho que ele combina muito com o camarão. Meu pouquinho de certeza de que talvez eu voltasse pro jogo acaba sendo um pouco abalado, assim. Nesse momento eu só fico pensando, tomara que o arroz negro dela esteja cru, porque é super difícil de fazer. Hum, eu posso te falar que eu acho que o Murilo não te atrapalhou nada. Acho que ele te ajudou bastante. Ou você tem muito jeito. Tá muito bom esse arroz. É complexo de sabores, tem cítricos que vem do limão. Essa espécie de molho reduzido de alho, o aioli, não sei muito bem o que que é. Junto com a cebola tostada e os bichinhos. Tá muito, 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 muito bom. Ah, que bom. Você assistiu o sítio do pica-pau amarelo? Já. Já? Desde o começo você me lembra a dona Benta, quando era jovem. Obrigada. Sempre que eu te vejo eu lembro da dona Benta. Eu cozinho com amor, eu acho que ela também cozinhava, né? Com certeza, era uma ótima cozinheira. O camarão tá gostoso, o arroz também, a cebola também. O Tomás também. Seu prato tá bom. Obrigada, chefe. É a dona Benta Júnior. É uma honra. Obrigada. Obrigado. Amilton. Tá processando. Por favor. Tá processando aí, Amilton? Eu não queria levar, né, o prato. Se não pudesse levar, eu não levaria o prato lá. Eu passo a vez, seria mais ou menos assim. Vamos lá. Nossa senhora. Pois é. Passou o helicópio em cima do bolo. Tem uma... Uma balançada, né? Essa aqui é pior que balançada. Ficou. Foi, não foi? Esse aqui é Hiroshima. Ô, caraca. Fiz um biscoito, embaixo também tem ali. Tem um biscoito embaixo? Sim. Ô, Beto. Vê o que vai acontecer ali. Ficou até mais bonito desse. Cara, é horrível. É. Imagino também. Acho que ele nunca vi contato. Foi, foi. Na história do Masterchefers, eu nunca vi isso. Ficou ruim. Sério. Isso aqui é horrível. Obrigado. Horrível. E aí, Amilton. Que p*** é essa aí? Pois é, cara. Mas esse é meio cabeça dura, né, Amilton? Hã? A gente dá umas dicas e tal, pra ver se você consegue um pouco melhor. Aí você vai no seu... Esse biscoito tá ruim mesmo? Vê esse biscoito aqui. Você quer experimentar? Quero. Vamos ver. Então vai. Vou mudar. Eu fiz o prato. Amilton, esse aqui é meu prato. Avalia meu prato. Tá bom? Fala aí. Não tá gostoso, p***, não? É? Não tá bom, não tá, não? Não tá ruim, não. Não tá saboroso. Tem que ter um pouquinho de coração também, né? Ajuda também, né? Consigo voltar pro Masterchefers? Ah, não. Aí não. Aí pra voltar também já é demais, né? Mas assim, não tá tão ruim. Deu pra fazer alguma coisa, né? A execução foi... Terrível. Show de horror. Beleza. Doce não tava apresentável, mas tava gostoso. Eu achei que tava. Larissa, por favor. Tô bem tensa. Será que eu entro? Será que eu não entro? Como que vai ser, né? E aí? Ficou muito prejudicada com a troca de caixas? Eu acho que não muito, por causa que era peixe também. Foi bem rústico, assim, a minha intenção. Mas que eu quis que ficasse também um pouco sofisticado, assim, diferente. Isso aqui, acho que destruiu o prato. Tá ruim esse negócio aqui. Só dou um olho aqui no peixe. Não rolou. A primeira prova que você fez no Masterchef tava o quê? É roubá-lo. Vou roubá-lo de novo. Vou roubá-lo de novo. O roubá-lo é o master peixe do mar. Ele é um peixe que tem que puder. É que... Ele não ficou com o poder. Ele nobrei, ó. Tá seco. Muito seco. Você não cozinha no Benojo. Você concorda comigo? Concordo. Gustavo. O que temos? Então, purê de abóbora rústico com alecrim e alho poró. Purê de abóbora com alecrim e alho poró. Isso. Sim. Eu fiz o salmão grelhado e fiz uma cebola roxa caramelizada com curry. Você acha que você conseguiu dar um jeito nessa caixa da Cássia? Consegui. Olha, vou te falar uma coisa. Nunca achei que ia ficar bom um purê de abóbora com alecrim. Porque alecrim é uma erva mais pra cordeiros, carnes, frangos. Ficou muito bom. E a compota de cebola também está boa. O único pequeno problema do teu prato é o ponto de salmão. Está um pouquinho seco. E aí? Comprou um bolho no supermercado e acabou de fazer um somão. É isso? Isso. Ó. Muito seco. Você cozinhou com raiva. Eu sei. Com raivinha? Raivinha no coração? Não estou com raiva, não. Eu fiquei bravo por eu ter errado, né? Perdi pra mim mesmo naquele dia. Eu queria provar que eu sei cozinhar. Gustavo, você sabe cozinhar. Mas... Não sei se é o suficiente pra hoje. Não sei. Se a Isabel teria feito um prato tão surpreendente com os ingredientes que ela pegou. Então, Rodrigo, Isabel ou Murilo. Murilo, um passo à frente. Rodrigo, Isabel. Para nós, vocês fizeram os três melhores pratos de hoje. Parabéns a vocês três. Rodrigo, o teu prato estava bom. Estava muito bem feito. O salmão estava num ponto suculento certo. O molho estava interessante. O molho de laranja ficou muito bom. Você fez um bom prato. Murilo, você com pouquíssimos ingredientes fez uma massa muito boa. E você falou que não é o teu forte fazer massa. Então, dá pra ver que você tem como... Primeira vez. A primeira vez? Ficou muito boa pra ser a primeira vez que você fez uma massa. Simples, bem feito, bom. Parabéns. Obrigado. Isabel, o seu prato foi muito bom. Difícil fazer arroz negro na panela de pressão. Porque a panela de pressão estoura os grãos, geralmente. Os tomates dentro estavam muito bons. O molho de alho e limão estava muito bom. Então, nós escolhemos vocês três. Só que temos uma vaga. Eu estou entre os melhores pratos dos dias, junto com o Rodrigo. Fez um prato bacana também, mas muito simples na minha visão. E a Bel, que apresentou o prato que eu praticamente tinha um pouquinho planejado com algumas mudanças ali. O que que vai ser? Eu imagino que quem vai levar é o Murilo e ainda por cima com os ingredientes que eu escolhi. Nós três, por uma animidade... Escolhimos... Você aí, Isabel. Quem gosta? Eu, 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 eu... Gente, querem cumprimentar a companheira de volta? Podem descer aqui e cumprimentar. Eu acho que algumas pessoas estão muito felizes com o meu retorno. Já acho que outras pessoas estão na vibe do sorrisinho amarelo. Porque eu cozinho bem. Acho que nessa altura do campeonato eu posso falar isso. Então, eu sinto que a reação é, pô, talvez fosse melhor que voltasse uma pessoa que não cozinhasse tão bem. Porque eu acho que eu sou uma candidata forte. Caraca, cara. Murilo. Tá bem, então. Pela última vez. Parabéns. Ele não tá querendo sair. Eu não tô tão triste igual quando eu havia saído na prova das aves. Eles me falaram pra continuar cozinhando. Já que você quer trabalhar, pode ligar. Tá, gente. Obrigado, viu? Me oferecer estágio no restaurante. Então, eu fiquei bem feliz. Foi bom. Tanto pelas pessoas, quanto pela experiência. Eu te digo, foi como foi. Porque o destino é inevitável. Eu queria só agradecer. Isso me fez crescer como pessoa. E os meus conceitos mudaram. Os meus valores também. E... Muito, muito obrigada. Muito obrigada. Você ainda tem que adquirir bastante experiência. Importante, que foi muito válido pra você. É que você tá falando pra gente isso. É difícil essa despedida do Jacquin. Eu tinha o amor platônico pelo Jacquin. Não é só bobeira. Tipo, ele é lindo e tal, sabe? O cara cozinha muito e... Vem daí, meu amor. Ele é... Ele é... O Jacquin, velho. Você é muito lindo, cara. Obrigado. Eu adoro a Cássia pra só me falar isso. Aproveita que não é todo dia que você ouve isso. Eu adoro isso. Tchau, Cássia. Acabou a brincadeira. Agora é... Guerra de novo. Agora é de verdade. É brincadeira. Falta. A brincadeira... Falta. Então... Vamos pra próxima? Ah, já é a liminação. E aí, seu Cristiano. Tudo bom? Quer dizer que vocês são a família que recebeu o Cristiano aqui. Desenquanto ele é reta. Ah, meu quer que tá. Desenquanto ele é reta? Quer porque quer. Eu sou o Cristiano, de Porto Seguro, né? Baiano. E estou aqui, graças a Deus, realizando o meu sonho de ser um cozinheiro masterchef. É lembrança do senhor do bom filho da Bahia. Você tem que idade, Cris? Trinta e sete. Você é casado? Não, não. Mas eu tenho uma filha de 14 anos. E você fala com ela? A relação não é muito legal não. A minha com ela e com a mãe também. A gente não se fala, não. Você ouve tudo que os chefes falam? Eu fico ouvindo ali tudo que eles estão falando. Estou fazendo no jogo. Vou com calma, prestando atenção. Não quero atrapalhar ninguém. Não quero que ninguém me atrapalhe. E vou tentando fazer o meu melhor. Mas não fica na sua frente não, que você é a reta. É, ainda mais se quiser pisar no meu calo. Se pisar no meu calo, aí complica. De quem você tem medo ali da Isabel? Ela é forte, que ela já voltou, não devia ter voltado, né? E ela vem me perguntar, Cris, você gostou? Eu falei, não. Você falou pra ela? Óbvio. Eu tô ali pra ganhar. Eu quero. Eu quero ganhar. Eu quero isso pra minha vida. Eu escolhi pra minha vida. Então, tô ali pra ganhar. Podem ir pras bancadas, por favor, que a gente vai começar. Eu tenho ouvido muito dos chefes com relação ao meu temperamento. Isso tá afetando um pouco na minha comida. Então, eu quero chegar zen. Quero que a coisa flua de uma maneira natural hoje. Cozinhar é a matriz do fogo. Só que hoje, vocês vão ficar bem longe do fogão. Hoje vocês vão se arriscar na cozinha sem fogo. Cozinha crua, mas o alimento de alguma forma cozido. Que cara é essa, Jeve? Não sei o que é cozinha. Você põe com manteiga, sei lá. Ceviche, guacamole, não sei, uma salada. Essa prova tem tudo a ver com criação e conhecimento culinário. Temos aqui um steak tartare. E aqui um ceviche. E tem N variáveis e N formas que vocês possam fazer a interpretação masterchef de vocês de um tartare ou de um ceviche. Cara, tartare é da hora. Mas, velho, ceviche, desculpa, eu espero antes. Mas é uma cozinha zoada pra mim. O saber de mudar os alimentos, a cor, a textura, sem fogo, só os bons sabem fazer. Ok? Ok. Ficou claro? Sim. Ficou? Sim. Uma versão de ceviche ou uma reinterpretação de tartar? Do jeito que vocês quiserem. Fogo só para acompanhamento, se vocês assim desejarem. Meia hora de prova. Os que forem considerados melhores pelo nosso trio de jurados, vai pro balcão e não participa da prova de eliminação. Os pratos não são o meu forte, mas eu não posso sair de novo. Acabei de entrar, vou sair. Vamos pro mercado então? Dois minutos no mercado, começando agora. Com steak tartare eu até fiz na casa do cônsul. Um dos fingers foods foi steak tartare. Tô optando por ela. Acho que vai ser tranquilo. Tartare perfeito. Ceviche perfeito valem a permanência no programa. Ceviche é uma coisa que eu conheço, eu sei fazer. Eu quero aqui ousar. Quero usar alguma fruta. Encontrei a carambola que eu queria. Uva, kiwi, romã. Peguei aquela frutinha que se come em festa de casamento. Filazes, filézes, filózes. Já vai chegar já já o nome. Tá na outra geladeira aqui, Carlinha, onde o Raul tá. Cinco, quatro, três, dois, um. Acabou o tempo, voltando pras bancadas. Por favor. Gente, meia hora de prova. Não dá pra correr risco muito grande com esse tartare e com esse ceviche. Vamos cozinhar? Três, dois, um. Gelo, por favor. Hoje eu planejei, tracei a rota que eu queria fazer, não esqueci um ingrediente. Tá correndo tudo muito bem. E aí, Fernando, o que você tá fazendo? Tudo bem, chefe? Um ceviche clássico. Tá. E acompanhamento eu vou tentar fazer um tagliatelle de pepino cru. Uhum. Com moyashi e molho de mostarda Dijon com shoyu e geogênito. Tá misturando Dijon e Tóquio? Sim. É uma combinação muito boa. Quando o shoyu cai na mostarda, ele já pega uma certa cremosidade. Então, ele não esparrama muito em cima da salada. Boa soco. Obrigado, chef. Começo fazendo o sunomono do gengibre pra deixar curtir. Olá, Sabrina. Tudo bem? Tudo e você? Dá pra prender melhor o cabelo? Posso. Tá. Porque é uma competição de culinária, não de beleza. Tá bom. Tá? Obrigada. O que você vai fazer? Eu vou fazer um ceviche tradicional. Vou tentar dar um toque diferenciado, adicionando um pouco de suco de uma laranja. Pra acompanhar, eu vou fazer um sunomono de gengibre. Mas seu ceviche não leva coentro? Levar salsinha? É, eu vou colocar salsinha. Mas, então, não é ceviche tradicional. Pensa. Tá bom. Obrigada. Isabel, tudo bem? Tudo bom? Muito feliz. É? O que você tá fazendo aí? Eu vou fazer um tartar com abacate. Tá muito batido esse abacate, não? Ele já tá pronto. Eu não vou fazer mais nada nele. Ele já tá com sal a panela. Cuidado que virou uma gosma aqui. Pode zoar se eu estragar seu... Pode ser um guacamole. E aí, todo aquele meu medo que eu sinto a partir do momento que a prova começa, só aumenta. Vai bater. Você só vai virar e vai virar que nem aquele negócio lá. A gente quer textura. Eu quero o cubinho, a gente com a cinta. Beleza. Vai querer sair, né? Acabou de entrar, vai querer sair? Não, não. De jeito nenhum. Parece, realmente, que eu posso me ferrar e ser eliminada. E voltar pra casa no mesmo dia que eu cheguei. Começo a fazer. Eu tô me enrolando muito com a batata. Eu tô fazendo duas formas. Uma, eu tô colocando cozida pra ver. Talvez fazer uma tampinha, uma casquinha, cavocar e colocar o seco que já tá lá dentro. Ou então fazer um chip de batata doce pra colocar o seco. Você tem que tartar ali em cima. Tá fazendo uma feijoada de batata doce? Não. Você acha que deixando a carne do lado do forno ligada é legal? Não. Não pode pedir um gelo pra botar um bem-marie de gelo. Eu vou, eu ia pedir gelo quando eu fosse fritar. Já pedi ou não? Eu vou pedir. Já pedi ou não? Não, ainda não. Tá esperando o quê? Você tem 30 minutos. Eu sei. A gente precisa valorizar a parte fria. Sim. Valorizar o tartar. Não pedi pra fazer um buffet de batata doce. Eu só tô testando a base. Isso que deve brilhar. Não é isso. Pensa aí. Não esquece isso. Fazer pra brilhar. Pode ficar tranquilo. Olá. Olá. Tudo bem? Muito bem. Que bom. O que você vai fazer? Vou fazer um ceviche e eu vou dar um toque tropical. Também com salsinha, sem coentro? O que eu tenho lá é salsa e não é coentro. Meus brotinhos de coentro irão entrar. Serão usados pra poder fazer tempero. Você não sabe extinguir o coentro salsinha? Não, é que eu acabei de... sei. Tá. Óbvio. Beleza. O que você vai fazer então? Dois ceviches? Não, eu vou fazer um só, mas eu vou dar um ar tropical. O tempero normal. Bom, ceviche é tropical. Tem ceviche no trópico do Peru também. É diferente, mas tem... Então tá bom. Pode ser um tropical brasileiro, então. Pode, opa. Então eu vou usar um pouco do suco da Romain, pra ver como é que vai. Vou testar pra ver o que acontece. Vou usar um pouquinho de carambola, uva... Tipo uma salada de frutas. Isso. Uva, carambola... Romain, mas só o caldinho na... Kiwi. Fizales. Chantilly. Não, né? Não. Toma cuidado, sério. A gente tem que sentir o gosto do peixe. Tomei a decisão, então, de usar carambola, porque eu gosto. É. E o resto eu vou ver. Eu vou tentar agregar de pouco em pouco. Já se passaram 15 minutos. Entendido? Sim, chefe. Sim, chefe. E aí, Cristiano? E aí, chefe. Tudo bom? Tudo bem. Beleza. O que você vai fazer? Vou fazer um ceviche. Qual peixinho? Eu botei um pouco de salmão e um pouco de robalo. Cebola, gengibre... É, a cebola eu vou botar um pouco crua. E vou botar um pouco também aqui na manteiga, pra dar uma marinada nela, pra dar uma coça. Nunca cozinhou nada. Não, muito fofo. Eu tô bastante preocupado. É uma coisa que eu nunca fiz. Tenho um pouco de noção pelo que venho estudando aí, né? Vamos, Cristiano. Caramba. Vamos. Eu resolvo fazer um ceviche misto, né? Robalo e salmão. Banana da terra, pimenta, coentro... Vão vir dois ceviches aí? Sim, provavelmente. Ok. Eu deixei um pouquinho, dando uma leve curada no sal com raspa de limão ali, pra ver. Sai um pouco. Vamos ver o que vai dar naquele lá também, se eu conseguir integrar junto. Você sabe que o Robalo tem uma fibra bastante dura quando ele cru, ou você cortou ele ao contrário da fibra? Hum, cortei errado, senhor. Cara, eu não sei nem o que eu tô fazendo o ceviche, velho. Foi a pior escolha que eu podia fazer. Vamos ver o que que dá, né? Oi, Ranete. Tá acostumado a fazer ceviche? Eu faço lá no meu trabalho. Onde você trabalha? A pessoa gosta? Nossa, né? Não reclamo, não. Tá. Tá bom. Vai agradar a gente hoje, viu? Será que essa panela é ligada e a batata aqui... É que eu vou aquecer o azeite, que eu vou fazer uma batatinha no azeite. Fritar ela com casca e tudo, pra dar uma crocância. Pra acompanhar, tudo bem. Você tá pronta pra ir pra prova de eliminação? Não. Meu medo é eu errar, mas eu tô dando o melhor de mim. Pra esse ceviche sair perfeito. 10 minutos pro fim da prova, gente. 10 minutos apenas. Bom, a Isabel tá fazendo um tartar com salmão e abacate. Só que ela bateu muito o abacate, tava uma pasta. O Cristiano, até interessante, tá usando o salmão e roubá-lo, ceviche. Mas daí eu queria pôr uma cebola queimada com manteiga. Eu achei que a Carla tá nadando nas frutas, porque vai fazer um ceviche que ia temperar com romã, kiwi, uva, carambola, três tipos de limão e mais alguma fruta que eu esquecia. E o Lucas tá fazendo... Ele curou uma coisa que achei interessante do Lucas. Pegou a barriga do salmão e tá curando com raspas de limão e bastante sal. Curar em 15 minutos foi a pior c****** que eu podia fazer, velho. O salmão fica salgado. Eu não consigo tirar todo o sal. Eu não quero lavar pra não tirar o gosto de limão que o salmão pegou. Aí eu misturo com roubalo, tentando salvar. Me atrapalha demais. O que ele tá fazendo, Marcos? Não sei. Ele quer puxar mais um acompanhamento que o próprio tartar. Mas é problema dele. Ele não entende, ele já vai explicar pra ele. A porta vai mostrar pra ele. A primeira leva que eu fiz de chips ali pra fazer, quando eu fui pegar, já tava torrado. Batata virou carvão, Marcos? Aquela virou, eu tive que fazer outra. Tive que refazer e o tempo tá curto. O tempo tá acabando, hein? Tanto o tartar quanto o ceviche são clássicos da cozinha sem fogo. Mas isso não quer dizer que são simples de fazer. É muito importante se destacar para se salvar da próxima prova de eliminação. Por isso, nada pode dar errado. O momento que eu corto meu dedo me desestabiliza total, porque tá sangrando muito. Não, 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 não. Não precisa, não precisa. Cortou? Cortei, mas já tá bom. É uma prova curta. Eu não terminei de fazer as coisas que eu preciso fazer. Cinco minutos, gente. Cinco minutos. Cinco minutos. Alguém veio pra eliminação, hein? Termina o tompero e começar a empratar. Preciso de luva. Luva. O tempo correndo, preciso fazer o curativo. Eu tô desesperada, não sei o que vai acontecer. Vou deixar, vou deixar, vou deixar. Quatro minutos é muito pouco, gente. Vocês tem que estar montando os pratos agora. Depois do ovo inteiro aí, Marques? Não. Só a gema. Hã? Só a gema? Não, a clara é a gema, eu bati isso, eu tô pondo um pouco. Você usa só a gema, Taitai. Eu pus muito pouco, mas pra dar liga. Vai dar liga na saída da porta ali, ó. Nem ferrando. Se um dos tartars de vocês é melhor que meu tartar, é um lugar para a final direto. Tô ouvindo? Direto na final. Quem não tá montando, gente, começa a montar os pratos. Três minutos pro fim da prova. Vamos lá. Tento fazer uns chips de batata doce, mandioquinha e banana. De mandioquinha não deu certo, de banana não deu tempo. Sobrou de batata doce e o ceviche. Completamente insatisfeito. O único jeito de eu me salvar hoje é se alguém errar mais que eu, cara. Isso aí já não me deixa muito contente. Meninas, meninos, um minuto pro fim da prova. Daqui a pouco é a minha regressiva. Vamos lá. Prato montado. Tá pronto ou sou o tartar? Tá. Então vai, aproveita e monte sua p****. Vou montar. O dedo cortado me incomoda muito. Começo a ficar desesperada porque tá sangrando muito e eu tenho que finalizar o prato pros chefes. Ana Paula começa a contar de regressiva. Regressiva. Dez. Nove. Oito. Sabrina. Gente, eu pego o ceviche do jeito que tá, coloco no prato, coloco o sunomono de gengibre. Fico desesperado porque, meu, eu não tinha empratado nada, eu coloco de qualquer jeito. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Para tudo. Sabrina. Para. Pro alto, Sabrina, por favor, pro alto. Eu quase não entrego o prato. Acabei... Desculpa o termo, eu acabei jogando no prato. Os jurados passam pelas bancadas e experimentam todos os ceviches e tartares. Quem conseguir uma avaliação positiva ganha a grande vantagem da imunidade e não disputará a próxima prova de eliminação. A manga deve comer junto. É, pode comer junto, sim. Gostei do contraste da manga. É bem feito, é bom. Obrigado. Desculpa. Não tá tão bonito. Mas espero que seja gostoso. Desculpa. Tá um pouquinho seco. Falta mais líquido, né? E falta sal. E falta coentro. Eu fico torcendo e cruzando os dedos para que essa seja uma falta menos pior do que os outros candidatos. Porque eu não quero entrar para mais uma prova de eliminação. Eu segui seu conselho e deixei o salmão com mais pedaços. Vamos ver agora no resultado final. E aí Sabe o que é isso? É ridículo. Eu sei. Mas é palhaçado. É palhaçado. Eu errei no timer. Não, errou tudo. Você é a prova da batata ou a prova do tartarro? O tartarro tá razoável. Tá tirando os talos de nós? Não. Você tá me pedindo para eu te me dar embora. Eu não tô tirando o salmo de ninguém, não. Tá me pedindo para eu te me dar embora. Eu tô me perdendo o tempo. Não, você tá perdendo a batata, meu filho. Tem gosto de carne com salsinha e arcapala. É uma buia de carne. Nem é picada de uma forma elegente e bonita. Ele não gosta do meu tartarro. Horrível. Realmente não tá bacana. Não deu pra usar banana. Errei feio, chefe. Isso é... Parte da ideia original? Não, não, chefe. Escapou. Eu achei que tinha tirado todas as sementes, mas passou. Eles são três, né? Aham. Desculpa. Achei que você ia me sorpreender mais. Quando ela fala isso, me abala. Porque, cara, eu quero muito corresponder às expectativas, sabe? Pô, se ela acha que eu mando bem, bacana. Mas então que eu faça legal, que eu mande bem pra ela. Pra ela poder ver, poder me avaliar bem. Tô satisfeito, assim, com a montagem do prato. Eu achei até uma cor bonita. Você experimentou? Experimentei um pouco. Gostou? Gostei. Pra quem? Pelo que eu experimentei, achei que tava bom. Pra mim, né? O que é esse negócio aqui? Mostarda de Dijon, em sementes, com molho de soja e óleo de gergelim torrado. Isso aqui? Moyashi e pepino cozido em estilo sunomono. Não tá bonito, tá muito bonito. Obrigado, chefe. Quando uma coisa tá bonita pra um francês, é porque ela tá sutil, leve. Então aquilo foi um grande elogio pra mim, já me deu uma tranquilizada. Agora não sei se é bom. Limão ciliado, né? E meio limão tai chi pra dar um punch. Pra o quê? Pra dar um pouco mais de ácido, chefe, que o limão ciliado. Um pouquinho mais de acidez, mas é bom. Obrigado. Usou o romã? Não. A uva? Não. O kiwi? Não. Carambola? Sim. Interessante. E a iranete? O que você pôs aqui? Cebola. Cebola, coentro, limão e sal. Essa batata aqui? Ah, a batata era pra ela ficar mais crocante, mas... Tá murcho? Murcho. Falta. Falta mais a iranete aqui dentro. É? É. Esse é o famoso tartar de carne? É, né? Imagina que você pode ir direto na final com isso? É muito difícil. Chegar os seus tartar são os melhores que tem. Que é muito bom. Isso aqui, o que é isso? É. É mini agrião. Ele não é ruim. Mas é... Falta... Falta um... Punch. O Punch. Ela é a rainha das caras enigmáticas. Olha, e você não sabe o que aquela mulher quer dizer. E ela te sorri, mas... Às vezes ela pode estar achando horroroso. Eu disse, mano. Você vai ter um gosto diferente. Eu vi. Comi os dois. Tá bom? Tá bom. Me lembrar do Peru. Beleza. É de Santos. Vitória. Tá ótimo. Acertei. Tô indo bem. Vamos embora. Os jurados já provaram todos os pratos. E eles vão debater agora, rapidamente, sobre quem tá salvo da próxima prova, que é uma eliminatória. Tá jang? Tá gostoso. O jang tá bom. O Fernando também. O Fernando foi muito bonito. Me apresentar. Dá vontade de comer. Combinou com essas muito extremas, né? Os jurados enfrentam a difícil tarefa de definir. Qual, dos três tartares e dos oito ceviches, foi o prato que mais os surpreendeu? O resto? É pra que eu tinha. Então, não entender a prova de hoje. Não é possível. Não, tem algumas coisas fantásticas. Bom. Ok. Vamos lá então. Vamos. Vamos lá. Jang. Fernando. Aritana. Raul. Carla. Isabel. Vocês foram os seis melhores dentro da prova de hoje. por criatividade, por equilíbrio, por picância, estética. Tem um de vocês que se destacou bastante do resto. O melhor foi... Fernando. É sempre um estouro de alegria, assim, sabe? Mas eu tô querendo conter isso um pouco. Porque pelo fato de você ganhar, no outro dia te dá um certo comodismo. Isso não pode acontecer. Fernando, vencedor. Só ele, com a imunidade, vamos pra prova de eliminação. E naquela, de novo, quer. Mas... Bom, todos vocês estão livres da prova de eliminação. Portanto, pro balcão. Vamos assistir lá. Parabéns, Fernando. Os deuses do Masterchef estavam generosos e bonzinhos nesse dia. E imunizaram todo mundo. Iranete, Cristiano, Lucas, Sabrina e Marcos aqui na frente, por favor. Mais uma vez, eu vou ter que ir pra uma prova de eliminação. E o pior, sou só eu e mais quatro pessoas. Então, é 20% de chance de sair. O negócio é muito pesado. Vocês cinco vão enfrentar agora a mais temida das provas do Masterchef, a prova de pressão. E ao final dela, um de vocês não estará mais conosco. Tô com vergonha. Não, só você. Espero que eu consiga passar. Infelizmente, lá vou eu pra mais uma prova de eliminação, né? Seja o que Deus quiser. A última etapa de hoje vai ser uma prova técnica. Qualquer cozinheiro deve saber fazer o que vocês vão fazer. Você imagina o que é? Carne. O ponto da carne. Eu tenho muita segurança em trabalhar com carne. O que me deixa insegura é o ponto. Porque, pra mim, o ponto pode estar bom. Mas é o gosto dos chefes já... Prestem atenção. Vamos deixar claro e explicar os pontos que a gente quer. Mal passado. A carne mal passada não é uma carne crua. Carne crua chama a bleu. Carne mal passada, vocês vão querer trazer pra nós uma crosta por fora. Uma porcentagem da carne, quando a gente corta, vai estar em uma cor cinza cozida. E a maior parte do miolo, roçada escura, cheia de suco, cheia de carne. Não crua. Essa é a cor da carne crua. Ao ponto. Essa mesma carne cozinha mais um pouco. E esse miolo, que era maior, vai diminuindo. Mas o miolo ainda é roçada, um pouco menos vermelha, mas ainda tem muito suco. Bem passada. A carne inteira perdeu a cor roçada e ficou cinza. Mas não é seca. Não é queimada. Não é sola de sapato. Ela não tem suco vermelho. Mas ela pode ter suco sim. Ela pode ter água sim. Uma prova muito técnica. Muito complicada. E a Paola aqui na frente, porra. Ela manja tudo de carne, velho. Eu não quero decepcionar a Paola. Decepcionar nenhum deles. Eu quero continuar aqui. Eu faço difícil essa prova. É uma merda. Primeira parte da prova. 10 minutos para deixar a primeira parte do filé mignon. Antes do ponto. Mal passada. Quem se sair melhor, vai para o balcão. Ficam quatro. Para fazer a segunda parte da prova. Mais uma parte do filé mignon. Desta vez, ao ponto. Em 15 minutos. Quem se sair melhor, vai para o balcão. Ficam três. Para fazer a terceira parte do filé mignon, bem passado. Em 15 minutos. Quem se sair pior, está eliminado. Ainda bem que eu não estou lá embaixo. Se houver empate técnico em relação ao ponto da carne, o que vai desempatar vai ser o sabor e o tempero. Portanto, vocês têm sal e pimenta do reino, tomilho, alecrim e manteiga nas bancadas. Pretendo fazer no primeiro, para não ter que fazer os outros três. Entendido? Sim. Então, vamos para a bancada. Por favor, troquem os aventais brancos pelos pretos que estão na bancada. E sobre cada uma das bancadas, já estão os ingredientes que vocês precisam para essa prova. Todos eles. Tanto o Marcos, quanto o Lucas, são muito bons com carne. E a Sabrina, ela vem provando que ela pode ir adiante. Me preocupa a Granete e me preocupa o Cristiano. Vamos ver o que vai dar. Mas estou com medo. Vamos começar. 10 minutos. Carne mal passada. Valendo. São 10 minutos. É muito apertado. Já deixo a frigideira ali esquentando. Então, com tudo que eu tenho estudado, tento aplicar hoje para ser o mais precisa possível. Vai no fone, na frigideira? Estou super nervosa. Já fiz, mas ter essa pressão de jurados avaliando e ver se é o ponto exato é bem diferente. Então, espero que dê certo. Eu fico confortável fazendo carne. Eu sempre faço. Ao passado, ao ponto. Acho tranquilo. Espero acertar. Eu não tenho tanta experiência com carne assim na frigideira, mas na brasa, no churrasco, no cavão. Prova de eliminação da medo em todo mundo. Com medo, mas tentar fazer o melhor possível. Eu estou com o coração muito apertado por causa do Lucas, porque desde a prova do ceviche, parece que está mais desatento, ele está um pouco mais inseguro. Estava fogo baixo, acho que virei o forno, mano. Eu já erro logo de cara. Não sei se foi um lance de imaturidade que aconteceu, mas eu me perdi completamente. Essa primeira etapa, não estou muito confiante, porque eu virei o botão errado. Achei que era da chama do meio, era do forno. E aí comecei a grelhar com fogo baixo, mas fiz a crosta tentando finalizar no forno. O Lucas colocou a carne no forno, selou e colocou no forno. Por que não? Depende de como é a temperatura do forno. É arriscada, é arriscada. Se eu for fazer uma carne mal passada, eu coloco a peça crua no forno, dois minutos, três minutos, e depois eu selo por mais dois minutos. Cinco minutos, seis, apresenta uma carne mal passada. Eu selo, fica seis minutos mal passada, oito minutos ao ponto, e dez minutos ela selada depois a 180 graus do forno. Dois minutos, meninas, meninos, em dois minutos eu quero as carnes aqui na primeira bancada, tá? Eu não vou chamar vocês. Daqui a dois minutos os pratos tem que estar aqui na frente. Eu costumo fazer carne, a minha experiência é fazer carne, mas assim, em tão pouco tempo e a gente prestar muita atenção no ponto, é um pouco sobre pressão, né? Que eu vejo que muitos deles fazendo uma coisa que não se faz, que é que ficam tocando a carne o tempo inteiro. A carne se põe, se deixa, se vira e se deixa. Eles ficam tocando, parece que cada vez que toca, que eles têm mais uma chance de ficar aqui no MasterChef. Se chama o medo, medo de sair do bastante tempo. Medinho frio na barriga, só de olhar aqui você vê que tá no ponto e chega lá, não tiver, o medo é maior ainda, né? Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Ok. Preocupado, Leonete? Um pouco. Tá mal passada, só querendo? Uhum. Tá, tá chefe, ó. E aí? Como que ela tem que estar? Tem que estar vermelhinha, né? É. Vamos ver? Vamos. Mas chefe, o suspense é que mata a gente. É. Era assim que ia ficar? Tá bom passada, bem passada. É o cru. Ficou um pouco, um tantinho de nada na superfície e o meio todinho cru. Essa carne vai estar bleu. Ela falou a linguagem dela, bland demais, e pra ela não tava certo. Bland. Muito cru. Eu já sei o que tem aqui dentro. Você sabe? Dá pra ver. Tá roxo. Tá cru. Não peguei o ponto certo. Minha carne não ficou legal. Ficou quase crua. Dourou? Adorei. Passou na assadela? Não foi? Não foi, mas eu acho que ficou um pouquinho mal passada demais ainda. Não. Satisfeito? Feliz? Devia estar mais... Hã? Devia estar um pouquinho mais assado. A roxinha, hein? É uma pauta daquela maior. É, por enquanto, é o do Melhora dele. E aí? Tá no ponto que a gente pediu? Tô torcendo pra que sim. Ele passa a faca e não revela como que tá a minha carne. E olha pra minha cara, e olha pra carne. Parece que eu tô ali há cinco minutos olhando pra cara do Fogaça. Isso é o melhor que você pode fazer. Nossa. É hoje que eu vou pra casa, já não acertei esse ponto. Eu entro em desespero. Tá cru. Tá cru. Totalmente. Depois de experimentar todas as carnes, os jurados avaliam quem se salvará nesta primeira etapa da prova. O critério principal é o ponto da carne. Mas, se ocorrer algum empate, a definição do vencedor será pelo sabor. Bom, quase todas as carnes estão cruas, né? Quase todas estão cruas. Tudo quase. Eu já sei por quê? Todos. É um negão que vai subir. Tá, já. A primeira etapa da prova, que exigia um filé mignon mal passado, já acabou. Agora, o júri anuncia quem se salva da prova de eliminação. Os cinco não conseguiram apresentar a carne mal passada. Todos erraram. Agora, a gente tá avaliando por tempero. Ok? Sabor. E o que a gente escolheu aqui? Sabrina. Mas, ó, tá tudo errado o ponto dessas carnes, viu? Pode fazer. Eu nem acredito. Eu nem sei o que fazer. Eu tenho vontade de ir lá e abraçar eles. Porque eu tô super feliz de não ficar ali na situação de ter que acertar mais um ponto, ou talvez até dois. E eu tô mais um dia na Cozinha Masterchef. Todos vocês fizeram exatamente o mesmo erro. E por isso, nenhum conseguiu, em dez minutos, atingir uma carne mal passada. A carne não se toca quando está na frigideira. Quando vocês colocam uma parte da carne na frigideira, a primeira coisa que acontece é que a água da carne, que é muita, vai começar a ferver. O que ferver, o que aquece embaixo, sobe. Quando sobe, cozinha. Se vocês colocam um pouquinho, e outro pouquinho, e outro pouquinho, e outro pouquinho, a carne fica tonta, não sabe o que tem que fazer e nunca vai atingir o ponto. Quem souber ouvir, vai conseguir agora, em quinze minutos, fazer uma carne ao ponto. Começando agora. Já erraram no primeiro ponto aí, não vão errar no segundo, hein? Não precisa pôr a mão acima da carne. Não sei quem ensinou isso pra ele, como se até não fosse ele embora da frigideira. Ele gosta de padre. É, né? Tá abençoando o animal morto. Na primeira prova, eu pensei que tava sob controle, e acabei entregando a carne crua. Espero que nessa eu consiga chegar no ponto. Vamos ver o que vai acontecer. É uma questão de honra pra mim, pelo fato de eu sempre fazer carne, de eu ter um conforto de carne. E fora que eu quero seguir no programa, eu tenho que me livrar. Não quero ir pra terceira, não. Cheiro amargo. Se tem cheiro amargo, tem um problema. Ó, tá com a cara boa. Agora tem que dar um brilho pra ficar mais suculenta, né? Sentir o temperinho aqui. Com o que você temperaria a carne? Sal, pimenta, o tormeio lá, tá bem doradinho, dentro da frigideira. Com manteiga no azeite, pá! Marco, seria, nem te deglaçaram a frigideira. Vamos levantar um pouco essa proteína. Eu não quero ir a pessoa cozinando. O filho aqui, o fogão aqui, e o cara aqui do lado. Pois é, pois é. Tô te falando, tem uma coisa nessa prova que tão bem nervosos. Sabe o que eu acho? Acho que é uma prova difícil pra caramba. Faltam cinco minutos de prova, tá? Passaram-se dez. Faltam cinco. Faltam cinco minutos de fogo. Bota na boca maior, Lucas. Tá no maior. Tá na máxima. Não, não. Nude lá do lado. Deixa ele. Tem uma galera que enche muito o saco, cara. Já tô concentrado. Pressionado demais. Aí vem a pressão da galera aí de cima, principalmente da Isabel, velho, que encheu o saco demais. Ah, porque o fogo não tá indo. Vai ficar estressando ele aí à toa. Não, é porque o tarum tá chegando no máximo. Põe no forno, aumenta o fogo, abaixa o fogo. O fogo tá bom, pô, tô vindo, cara. Se der errado, deixa que ir, ué. Tá ventando, cara. Nunca vi ventar o bagulho aqui. Pronto, agora foi. Boa. Tá tudo certo. Cheguei ao pé do freio, comecei a olhar, fiquei mais afastado, fiquei quietinho. Me dei conta que, meu, alguém muito bom pode rodar de graça, assim, numa prova fácil e não me atrapalhar mais pra frente. Um minuto pro fim da prova. Em um minuto os pratos aqui na primeira bancada, por favor. Eu estou seguindo a orientação da Paola. Vou esperar que tá certo agora. 5, 4, 3, 2, 1, na bancada, por favor. 5, 4, 2, 3, 2, 1, na bancada, por favor. 5, 4, 3, 2, 1, na bancada, por favor. 4, 4, 3, 2, 1, na bancada, por favor. No segundo. Você teria que ter feito esse na prova anterior. Pegou água aqui dentro? Não, eu só pus um pouquinho de água na frigideira pra fazer esse molhinho. É comer carne ou tomar água? Fale C Vielen. Fale C === Fale C Fale C Fale C Fale C Fale C Fale C Faltou sal. E aí? Está um ponto para a mão, chefe. Espere. O Lucas talvez tenha passado, estou vendo que está um pouco rosado, está bacana, mas talvez tenha passado um pouco. Espero que o meu esteja no ponto. Vai Marcos, vai Marcos, vai Marcos. Vai Marquinhos, vai. Estou rezando para todos os meus santos aqui. Você tem vários santos? Tenho, mas eu tenho um que é o do peito. É. O meu avô foi um cara que me inspirou muito na comida, ele era um pu**o gourmet. Peço sempre para ele, para que ele me ilumine e esteja aqui do meu lado, me ajude. E ele está te ouvindo? Ele falou que está ao ponto? Ele falou que está ao ponto. Espera. Eu acho que é seu santo leio. Gostoso. Iraneci, definitivamente não. É o Cristiano. Bom? Cristiano. Lucas e Marcos. Quase. Parabéns. É. Todos que estão ali, eu queria que subisse o Marcos e o Lucas. Está tudo bem? Iraneci, a sua carne está mal passada. Lucas, a sua carne está a um minuto de estar bem passada. Cristiano, Marcos, as carnes de vocês dois estão ao ponto. Cristiano, a sua carne tem gosto de água. Marcos, a sua carne está bem temperada, você ganhou essa prova. Obrigado. Meu santo me salvou. Se tivesse feito um tempero melhor, mais saboroso, tivesse prestado mais atenção, tinha me livrado. Eu estou desestabilizado. Não deixem de pensar que a gente olha o ponto, mas a gente olha o tempero. A gente olha se vocês fizeram no molho. A água que cai no frigideiro deve desaparecer. Reduzir e virar um molhinho. Agora eu vou para a terceira etapa. Na terceira etapa eu pretendo caprichar. Valendo a permanência no Masterchef, 15 minutos para uma carne bem passada. 3, 2, 1, valendo! Para a última etapa, já com medo, já. Quase fiz uma coisa que eu não gosto muito de fazer. Entregar assim no jogo, né? Acho que posso sair agora. Até com medo. Lembrem que não é só lé de sapato. Lembrem que a carne bem passada ainda tem suco. E não é queimada. Quando eu cozinho, eu costumo deixar bem passada. Mesmo porque onde eu trabalho tem criança e a gente não procura dar carne crua assim. Praticamente crua para eles. Gente, uma dica. Você pode fazer, por exemplo, dois medaillons. Se quiser. Para facilitar um pouquinho. Se quiser ser bem feito, os dois medaillons. Agora, se um de vocês apresenta o medaillão inteiro, impecável, perfeito, vai ganhar daquele que cortou no meio, né? Lógico. Vou fazer a minha parte inteira. Não quero fazer diferente. Hoje eu não quero ir embora. Essa daqui eu vou dar direto para o mezanino. Tá querendo fazer carpaccio aí, Lucas? Amassei demais, xavô. Cuidado, gente. Cuidado, não se perca. Vamos no sabor agora. O ponto bem passado é mais fácil que os outros dois. Estou bem inseguro. Pra falar a verdade, espero muito que dê certo. Estou dando o meu melhor, mas... Vamos ver se vai ser o suficiente. Na última prova de eliminação, a Carla me entregou essa Senhora do Rosário para me proteger. Eu acho que isso contou muito. E hoje ela me entrega a Santinha de novo, cara. Me sinto protegido, sabe? Não só pela santa, pela Nossa Senhora do Rosário, mas pela Carla também. Eu sei que ela está torcendo muito por mim, velho. Tá mais manteiguinha depois, né? Não, eu vou pegar do ponto, para fazer o frigideiro. Dez minutos já se passaram. Faltam cinco para o fim da prova. Cinco minutos para o fim. Eu resolvo cortar, ir a cozinhar e chegar ao ponto mais rápido ele cortado do que inteiros. Você abriu sua carne, Danete? Abri. É o último minuto de um de vocês três nessa cozinha. Último minuto. Não vai ser fácil. Vai ser sabor. Vai ser sabor. Todo mundo deve ser bem passado agora. Talvez a iranete esteja melhor. Cinco. Quatro. Um aqui na frente, gente. Três. Iranete. Dois. Um. Sobremesa. Sobremesa. Dois. 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 Pra mim, ele ficou muito bom. Chefe... O senhor tá melhor que dele é Matt? Espero que sim. Tá feliz com esse ponto aqui? Hum? Não, acho que não, chefe. Dessa vez, eu senti mais gosto, botei mais sal, botei mais pimenta. Mas mesmo assim, tô com muito medo. O medo tomou conta de mim. Desculpa, chefe. Desculpa, chefe. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. É pior? Não sei, chefe. Como você não sabe? Eu espero que seja melhor, nós. Eu não posso, afinal. Você deve falar, eu sou o melhor. Eu sou o melhor, chefe. Tá lutando pra dar uma vaga aqui. Tá lutando pra ficar. Não sei pra ficar. Você deve falar, eu sou o melhor. Eu sou o melhor, chefe. Então, fala. Eu sou o melhor. Pode ser, pode ser o pior. Chefes, hora de deliberar no restaurante. Tá na hora. Sobre quem sai hoje do Masterchef. Eu espero um de vocês lá fora depois. Bom, eu tomo um café antes, pra ajudar a carregar as ideias. Você acerta um? Eu quero um chamarrakech, por favor. Eu quero um cappuccino, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Bom, agora acabou a parte boa. Vamos para a parte mais difícil. Tem um que evidentemente está melhor que os outros. Sim. E está muito difícil escolher entre os outros dois. As duas carnes não estavam no ponto que a gente pediu. Então, vamos ter que avaliar o que a gente falou no começo. Sabor e tempero. Correto? Correto. Correto. No começo dessa prova, a gente explicou que a carne bem passada é uma carne que não tem sangue, tem suculência. Ela tá bem cozida, mas ela ainda tem sucos dentro. Não é uma sola de sapato. Por ter atingido o ponto certo e por ter conseguido um bom sabor, Lucas, você pode subir. Boa sorte, o novo. Foi livre. Cara, mais uma semana. Boa sorte, né? Boa sorte. E aí o Lucas ganhou. Precisou de duas outras tentativas anteriores para ele poder botar a cabeça dele naquela frigideira e fazer as coisas acontecerem. E ele fez acontecer. E eu estou muito feliz. Se você não fizer passar esse nervoso de novo, você fica do mal. Você vai ver uma coisa com ele, então? Eu tenho 52 anos e não posso sofrer do coração. Uma pena que o Masterchef não tem RH, se não os dois estavam lá no RH, fica muito mais fácil para mim. Aí, por final, veio a calhar de ficar os dois baianos lá, frente a frente, na Berlinda. Eu estou sem constância com outra pessoa e eu com outra pessoa, melhor, mas não queria, não. Estou ali com ela, não. A baiana também é uma pessoa também da luta, da batalha. Juro por Deus que não era isso mesmo que eu pensava. As duas provas que você participou agora são as contas essenciais para ser um bom cozinheiro, para ser uma pessoa do Masterchef. A prova do cru é a prova do ponto das camas. Se você, os dois, está aqui agora, em frente de nós, por que você não conseguiu passar? Porque se for os piores, eles sempre são os piores que vão embora com a mulher. Você sabe disso. O que aconteceu, Renata? Eu achei que o meu estava no ponto. No ponto até mais para bem passado, né? É você, Cristiano. Caramba. Vai, mano. Então? Eu errei, eu errei. Errei o ponto. Me passei. Você tem três oportunidades. Não é uma prova, é três provas, mini-provas. Três oportunidades para ficar lá em cima com os outros. Os três, tudo certo. Foi. Eu não pedia fazer uma coisa que eu fiz, eu me entreguei e não sou de fazer isso. Isso me abalou demais. Acho que pode ser a hora de... Até hoje, Cristiano e Iranete tiveram uma relação conturbada, o que fez deles grandes estrategistas. Mas agora, só existe lugar para um deles dentro do jogo. Você continuou brigando, os dois juntos? Não. Porque um vai embora hoje, os dois. Está tudo em paz com a Iranete, Cristiano? Está. Está tudo em paz mesmo? E você, Iranete? Comigo também. A paz não está feita? Eu sou da paz. Eu sou da paz. Essa briga minha e a Iranete não era nem para eu ter levado à frente. Eu dei mole, eu mesmo vacilei. Naquele dia que ela me deu o tucupi, que eu fiquei chateada. Fiquei porque eu não sabia mesmo, não sei, não tenho costume de fazer. E aí, na prova seguinte que eu tive a oportunidade, talvez, se fosse hoje, tinha perguntado se era necessário. Eu não sei se foi as orações por aí afora ou se foi o destino que fez para que a gente não deixasse mais nada pendente. O que fez a diferença entre os dois? Esse ponto, forte de ser dourado de um lado e forte de sabor de tempero. Nunca dois pratos são iguais, nunca dois pratos são parecidos, até a mesma pessoa que faz, é muito difícil. O prato que agradou mais nosso paladar, hoje, até que ele foi muito bom, é o prato de Cristiano. Você vai subir lá com os outros e você vai parar de chorar. Vai chorar, negra. Que bom. Acho que foi um grão de pimenta do reino que caiu a mais no prato dele ou caiu a menos no meu. E aí, veio a eliminação. Chora. Vai indo que a paiana não chora. Para. Para com isso. Eu não gosto de chorar, eu vou sair daqui de cabeça aí, né? Eu cheguei onde eu cheguei. Para. Vai na fé. Vai na fé, você vai conseguir. Relaxa. Vai lá. Vai lá, você vai lá. Vai na paz. Caramba. É uma situação... Sei lá, viu, bicho? Eu sabia se estava alegre porque eu tinha ficado. Eu sabia se estava triste porque ela ia sair. É uma situação que espera em Deus não passar mais, não. Porque você é duro, né? Ele vai ser feliz, ele quer chorar mais que você. É um baio no chorão. É um baio no chorão? Um baio no chorão. Você sabe que vai ser muito feliz, senhor Neto? A patroa, ela que vai ser feliz, você votou, vai ganhar a pena lá. Não é? É verdade. Bom, boa sorte. Obrigada. Você foi um competidor muito bom. Eu adorei você. Obrigada, obrigada. Obrigada. Obrigada, papai. Foi uma bela competidora, viu? Eu sou uma super guerreira. Você é f***, você é muito boa. Tá aberta? Obrigada. Obrigada. Boa sorte. Obrigada. Eu tenho muito orgulho de ter chegado e eu desfiei. Aprendi muito, não só com os participantes, mas com os próprios chefes, né? Porque cada não que eu ouvi me serviu como aprendizado. E eu vou levar isso pro resto da minha vida. Minha mãe, meu Deus. Acerra a minha. Acerra a minha. Desculpa. A Iranet é uma pessoa que cativou todo mundo, né? Ela tem uma história de vida meio complicada, sabe? Ela é uma pessoa muito humilde, mas que nunca usou isso pra falar P***, eu sou pobre. Eu tô aqui porque eu sou pobre. Não, cara. Ela veio e encarou. E é muito legal ela chegar, ela foi um dos dez, né? Uma das dez melhores dentro do Masterchef. Dentro de, sei lá, quatro, cinco mil, sei lá quantos mil inscritos a gente teve. A gente teve, tá vindo um caminho longo. A gente chega lá em cima no topo com a experiência mais elevada. Muito boa, porque só o fato de ter chegado até aqui, né? Foi boa demais. Na prova da repescagem, você chorou muito no final. Eu pensei assim, será que a Iranet tá vendo o fim dela na competição? Será que ela tá vendo que tá ficando muito, muito difícil? Apertado o cerco, né? Lá na frente a gente vai ver que só vai restar um. Então, cada um da gente, um dia após o outro, a gente vai falar, será que amanhã é eu que quero dar o melhor, quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. Então, eu passei por uma fase, numa baixa resistência. Então, tudo isso veio acrescentar, né? O que você leva? Leva alguma mágoa? Não. De ninguém. De ninguém? Eu acho que é um jogo, né? E torço pra cada um igual. Você não tem um favorito? Olha, se fosse pra mim optar agora, agora, nesse exato momento, eu daria meu voto pro Lucas, mas assim, pô nos dois, no mesmo patamar, o baiano também. Ele também merece. Mesmo? Mesmo. Mesmo. Tá feliz. Mas fica, você tá aqui, pra cuidar. Aprende a lição, nasce, monta. O seu sonho lá na frente, Iranet? Lá na frente é eu ter o meu próprio restaurante, Ana. É? É. Muito, muito obrigada. Parabéns, viu? Querida, olha só. Você não tá saindo menor do que ninguém, né? Ah, não. Nunca, a gente tem que... Que não é faltar a cabeça e... Isso, não se sinta, porque você... Não é. Você é tanto quanto qualquer um de nós que tá aqui. Boa sorte na sua vida, viu? Obrigada. 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 No próximo programa, os participantes precisam provar que podem cozinhar em qualquer tipo de cozinha. Hoje vocês vão trabalhar num lugar diferente. Num tipo de cozinha que tá se tornando uma febre mundial. Sabe do que eu tô falando? Food trucks. Food trucks. Mas trabalhar na rua pode deixar tudo mais difícil. Tá bobagem, senhora. O que que é isso? Queimou. Então, vocês tão batendo papo em vez de cozinhar. Eles vão precisar de muita criatividade para agradar ao público. Por que quem perder essa prova vai enfrentar um grande desafio? Para se dar bem, precisam estar muito atentos. Eu vou acompanhar a espina dorsal. Até o final. Não posso parar. Pois, desta vez, quanto melhor o corte, maior será a vantagem. O número de postas corretas corresponde ao número de ingredientes que vocês vão poder pegar no mercado para cozinhar o peixe de hoje. Abertura Abertura Legenda Adriana Zanotto